Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 18 a 22 Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele então Jesus perguntou-lhes quem diz o povo que eu sou eles responderam uns dizem que és João Batista outros que és Elias mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou mas Jesus perguntou e vós quem dizeis que eu sou Pedro respondeu o Cristo de Deus mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou o filho do homem deve sofrer muito ser rejeitado pelos anciãos pelos sumos sacerdotes e doutores da lei deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia querido irmão querida irmã durante esses dias já ouvimos a curiosidade da parte de Herodes a respeito de Jesus efetivamente também a multidão divide opiniões a respeito do Senhor as pessoas têm visões as pessoas têm visões diversificadas e nosso Senhor quer que os seus discípulos dos quais as gerações sucessivas deveriam aprender e professar a fé ele quer que eles tenham as ideias muito claras faz uma pergunta que é respondida por Pedro em nome dos outros e nosso Senhor ao ouvir a resposta de Pedro em outra narrativa do mesmo fato faz até um grande elogio a Pedro quando nosso Senhor fala de morte e ressurreição os discípulos se assustam não lhes era fácil entender que aquele que é o Cristo de Deus aquele que é o Messias aquele que é o Filho do Deus vivo passaria também pelo mistério do sofrimento e da morte para ressuscitar quando Jesus entra nesta realidade humana que sugere passagem ir até o fundo das dificuldades para depois superá-las e só podemos fazer isso por causa da força da ressurreição de nosso Senhor por causa do mistério pascal de Jesus que nos dá as condições e a graça para a superação de tantas das nossas dificuldades sobretudo aquela principal delas que é o pecado para passar da morte e a vida nós aceitamos Jesus que morreu e ressuscitou nós o acolhemos e aceitamos também percorrer a mesma estrada que ele fez que Deus nos dê essa graça de uma grande fidelidade e que este dia hoje é sexta-feira dia de penitência seja também marcado por um desejo de volta para Deus e transformação efetiva do nosso coração palavra de vida eterna e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto